Tô de volta, Fábio Almeida, na minha cara que eu sou bonito, hein? Eu tô no Varadouro, aqui na Central de Polícia. Nós vamos à Delegacia de Repressão a entorpecentes. Doutor Murilo e sua equipe, através de uma grande ação, ali no Mário Andreasa, o mutirão em Bahia, conseguiu deter seis pessoas. E claro, a prender cerca de 12 quilos de crack, muitos quilos de maconha, mais de 12 mil reais em dinheiro. Armas e, é claro, todos estão sendo trazidos para serem apresentados aqui na Delegacia de Repressão a entorpecentes, a DRE, aqui na Central de Polícia. Vou passar com ele aqui para saber o que ele tem a falar sobre essa questão. O crack foi encontrado com você, não foi, amigão? Foi, mas já falei tudo já. Já? Já. Você traz esse crack de onde? Não, não possui nada, não, senhor. Não, né? Não possui, não. Nada, nada? Nada, graças a Deus, nada. E estava com você lá por quê? Tá, porque... Você estava guardando ele, não estava traficando, estava guardando ele? Estava guardando, senhor. Alguém te obrigou a guardar aquela droga? Não posso falar, não, já falei já. Qual é o teu nome? É Davi, você quer Davi? Não, não. Qual é o teu nome? Sábio. Sábio. Fábio. Fiquei coisando, Fábio. Vou completar 29. Não, vou falar, sem falar. Aqui, sem impressão, você está falando comigo normal, na tranquilidade. Já tem sido preso alguma vez, Fábio? Oi? Já tem sido preso alguma vez? Já, mas faz tempo. Foi para o tráfico também? Foi, mas foi... Para quê? Você é um cara novo, viu, Fábio? Não tem família? Qual é a tua situação, Fábio? Arrependido. Tá, tá. Não tem como sair dessa antes, não, cara? O que é que pesa uma hora dessa para sair? A vida? Tem a minha vida? Sim. Só você que sabe, né? Que está na pele, né? Só eu que sei, tá? Estava em casa dormindo, quando a pele chega lá, revistando eu, aí cai, me confundi lá com alguém lá. Você garante que é inocente? Poxa, garanto. Tem sido preso alguma vez? Nenhuma vez, graças a Deus, não. É viciado alguma coisa? Graças a Deus, não. Não é viciado, né? Nada, nada, não. Tem inimigos? Não, não. Eu junto reciclagem, aí... Você trabalha com reciclagem? Trabalho com reciclagem. E aquela maconha foi encontrada com você? Foi encontrada comigo, porque uma pessoa me pediu para mim guardar, eu guardei. Uma pessoa pediu para você guardar, não é sua? Não, não é minha, não. Que fosse meu, eu acimei que era minha, mas não é minha, não. Você é viciado? Não, nem fumo, nem bebo. Nunca tem sido preso? Eu vi, só é mulher mesmo, pronto. Já tem sido preso alguma vez? Cigarro, não. Primeira vez. Primeira vez. Quer dizer, que pediu para você guardar, e aí você guardou, você não sabia o que era? Não, não sabia que eu recebiai na sacola preta. Quando foi que você recebeu esse material? Foi três meses. Estava lá guardado? Guardado, nunca mexi. Nunca mexi? Para saber o que era, nunca mexi, nem sei nem o que era. Quem pediu para guardar você, pediu para você manter segredo? Foi. Foi isso? Se soubesse o que era, tinha guardado? Jamais. Qual a sua participação nessa questão, nessas coisas aí? Quer falar? Nenhum. Nenhum? Tinha sido já aprendida alguma vez? Nunca, na minha vida. Nunca? Tem nenhum envolvimento com esse material? Não. Qual a sua ligação com esse pessoal aí? Nenhum. Nenhum? Você é viciada, né? Não. Nem trafica? Não, dois milímetros. Uhum. Tem filho? Tem. Quantos? Três. Algum desses aí namora com você? Meu marido. Seu marido? Quem é o Fábio, né? Não. Quem é o seu marido? Está lá dentro. Está lá dentro já? Qual o nome dele? David. Ele é envolvido? É. Qual a sua participação nessa onda aí? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Estava no local errado, na hora errada. Não. Você tem algum vício? Tenho não. Já tem sido apreendida alguma vez? Não. Qual a sua ligação com eles aí? Nenhuma. A senhora já é uma mulher madura, né? Certamente conhecia os meninos. Nenhum conhecimento? Nada. Aquele que a senhora não tem nenhuma participação com esse pessoal aí. O Beixo, que é considerado pela equipe da Delegacia de Repressão e Torpecente como cabeça de toda essa história, não quer falar nada. E a gente respeita o direito dele de não falar, obviamente. O que rege o bom jornalismo. Os investigadores, eles estavam inicialmente acompanhando uma pessoa que realizaria um depósito bancário. E essa pessoa se deslocou a partir da cidade de Bahia. Ela foi identificada. Nós conseguimos apreender, então, cerca de 13 mil reais em dinheiro, em notas característicamente preparadas e recolhidas de dinheiro correspondente à venda de drogas. Muita nota de dois reais, dez reais, cinco reais, de acordo com o tamanho da quantidade de droga que é vendida. A partir daí, a gente retornou para o local de onde essa mulher tinha saído. Que é a causa de um outro indivíduo. Não seria o chefe, seria uma boca de fumo que controlaria as outras boquinhas da região. Nesse local, a gente aprendeu outra quantidade de dinheiro. Aquilo que, logo depois da arrecadação, já estava novamente vendendo. Tinha 140 reais em dinheiro picado. Nós conseguimos apreender lá duas pistolas e mais duas quantidades de droga. Especificamente uma quantidade de maconha e outra quantidade de crack. Tudo nesse mesmo local? No mesmo local, porque, como eu disse, é uma boca de fumo central, coordenada por um traficante que distribui as drogas, os pacotes de drogas.